Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você está assistindo essa aula, a segunda aula da Escola Dominical, da nossa classe cosmocopia, que eu coloquei o subtítulo de Praticando a Cosmovisão Cristão. A aula passada a gente teve aula com o nosso irmão Tiago, uma aula riquíssima, em que ele abordou vários temas. Convido você a assistir novamente a aula, se você já assistiu, ou assistir a aula na primeira vez, caso você não tenha assistido, para dar uma palhinha aí. Tiago abordou vários assuntos, entre eles o progressismo, o Katsuki Reins, falou sobre Picasso, sobre conservadorismo, e foi uma super aula. Então, convido você a entender um pouquinho sobre essas coisas que eu falei. E caso você tenha assistido e também não tenha rindo das piadas do Tiago, peço que você volte e entenda novamente a piada, ou então busque um médico para se tratar, porque isso é um sinal também de que você está precisando de um pouquinho de graça e de alegria aí na sua vida. Tá bom, meu irmão? Eu também vou parar minhas piadas para aqui, porque eu sei que eu estou precisando dar uma oxigenada. Mas vamos lá, então. Como disse, quero fazer o link com a aula do Tiago. Eu vou fazer isso voltando no mesmo texto que o Tiago deu, não para trazer os mesmos ensinamentos, mas o nosso norte é um pouquinho diferente aqui. Esse é um texto riquíssimo, e eu quero pegar somente a estrutura desse texto, porque essa estrutura da pregação de Paulo, ela é basilar aqui para o nosso estudo de cosmovisão. Então, vamos lá, diretamente, vamos ler Atos 17, 22 a 28. Se você está aí com sua liga, para que você abra. Eu vou passar aqui também os textos, para a gente dar uma realidade. Talvez aí quem não esteja com essa possibilidade de no momento também poder acompanhar, mas dê aí o privilégio, né? O privilégio, dê aí a sua palavra de Deus nas suas mãos. Tá bom? Vamos lá, Atos 17, 22 a 28. Na verdade, a gente vai até o 31. Tá bem? Vamos lá. Então, Paulo, levantando-se no meio do Herópolis, disse, senhores atelienses, em todo o mundo vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também o altar no qual está inscrito, ao Deus desconhecido. Pois esse, que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu nos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanos, nem é servido por mãos humanos, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem, a todos da vida, respiração e tudo mais, de um céu fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se por retura, Tatião, não possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois ainda vivemos e nos envolvemos e existimos, como alguns dos nossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois geração de Deus, não devemos pensar que a dignidade é semelhante a uva, prata ou a pedra, trabalhado pela arte e imaginação do homem. Ora, o nome do Deus encontra o tempo da ignorância. Agora, porém, notifica a todos os homens e toda a parte que se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentro dos mortos. Então, meus irmãos, aqui o que a gente vai depender desse texto, um cenário bem rápido para fazer o link com as nossas próximas aulas, como eu disse, é justamente a estrutura da pregação de Paulo. Eu quero que os irmãos notem que nessa estrutura da pregação de Paulo, Paulo expõe o Evangelho, Paulo expõe em três tópicos. Ele fala sobre a criação e isso a gente fica bem claro aqui quando ele fala que Deus é o Deus criador, é o Deus que fez o mundo e tudo que ainda existe, sendo o Senhor do céu e da terra. Ele fala que ele é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. Ele fala sobre a criação do homem, ele fala que de um só fez toda a raça humana para brincar sobre toda a face da terra. Ele fala que ele é quem é o dono e quem criou o tempo. Ele estabeleceu os tempos claramente estabelecidos e os limites da sua habitação. Foi Deus quem fez o tempo e o espaço. Ele fez então todas essas coisas para que as pessoas pudessem buscar a Deus. Então, em primeiro lugar, Paulo, na sua estrutura, ele apresenta sobre um Deus, um Deus que é criador. Mas em segundo lugar, ele fala sobre a queda do homem. E nesse momento que ele fala sobre a queda do homem, ele fala justamente sobre a idolatria. Ele fala que apesar do homem ter sido criado para poder adorar a Deus com um propósito específico, o homem caiu, o homem pecou. E ele agora estava transformando as coisas criadas, as coisas que Deus tinha trazido à existência, como o ovo, a prato, a pedra, que ele transformou isso em endividade. Então, Paulo aqui apresenta a queda do homem. Mas lá em seguida, Paulo fala sobre, então, a redenção. E ele fala, então, que apesar, então, dessa queda do homem, Deus não leva em contos, tem que levar em ignorância. Mas agora ele chama os homens ao arrependimento. Porque um dia ele é de julgar o mundo com justiça. Mas, apesar desse julgamento com justiça, existe esperança para nós. Existe esperança em Cristo Jesus, aquele a quem ele destinou e acreditou antes de todos, ressuscitando dentre os mortos. Meus irmãos, esse texto é maravilhoso. Ele é de um norte muito importante aqui para a nossa sala. Quando a gente vê, então, que a criação, a queda e a redenção, eles são um dos pilares básicos também da nossa cosmovisão cristã. É interessante a gente notar aqui que não apenas a pregação de Paulo, ela tem estrutura, mas a gente pode falar de uma maneira bem simbólica, que toda a Bíblia é estruturada dessa mesma forma. Ela começa falando sobre a criação, ela fala sobre a queda e todo o andar da queda, até que Cristo Jesus venha, então, no ápice, na plenitude dos tempos. Ele vem, então, para podermos restaurar. E um dia essa restauração vai ser completa quando Cristo voltar numa segunda vez. Meus irmãos, o que a gente vai aprender aqui, então, estudando um pouquinho sobre a cosmovisão cristã nessas próximas aulas, é justamente aprofundar sobre esses temas, sobre a criação, sobre a queda e sobre a redenção. Esses são os três pilares que vão nortear durante essa sala. Nosso objetivo aí é pensar nesses três temas e abordá-los, não somente quando a gente está pregando a Palavra de Deus, mas quando a gente está fazendo ciência, quando a gente está fazendo política, quando a gente está fazendo arte, quando a gente está fazendo, então, todas as coisas da nossa vida. É como que a gente pegando a essência da Bíblia, gravando ela no nosso coração e aprendendo, então, a pensar, a sentir e a fazer as coisas com base, então, nessa cosmovisão cristã. Está bem? Então, eu poderia dizer que não apenas uma sala de cosmovisão cristã reformada, mas eu diria que é uma sala de cosmovisão cristã bíblica, que a gente, através da Bíblia, através da Palavra de Deus, a gente vai aprender, então, a lidar com todas essas coisas. Mas vamos lá. Vamos falar, então, sobre, hoje, nessa sala, sobre criação. E a criação é algo maravilhoso, meus irmãos. E aqui, primeiramente, eu quero dizer que quando a gente está falando sobre criação, a gente está falando, então, não apenas sobre criaçãoismo, está bem? A gente está falando, então, sobre todas as coisas que foram criadas por Deus. E isso é extremamente importante, porque algumas pessoas têm essa ideia, que quando a gente fala sobre criação, a gente está falando do Jardim do Ed, a gente está falando, então, apenas sobre o mundo natural, sobre o mundo físico, biológico, como todas essas coisas vieram à existência. E esse tema sobre criação, ele tem sido aborado bastante, né? Desse lado apologético, uma defesa da nossa fé contra, por exemplo, o evolucionismo. Mas a nossa ideia aqui é trazer uma visão muito mais ampla sobre criação. É dizer, então, que Deus trouxe todas as coisas à existência. Ele criou todas as realidades humanas que existem. Foi ele quem criou o sentimento, foi ele quem criou o trabalho, a família, as estações humanas, a moralidade, a lei de lua e a obediência. Ele criou todas as coisas que existem. Então, a gente vai ver que na criação já existem, então, parâmetros, existem mortes para, enfim, todas as instituições, nossos relacionamentos, os fenômenos que acontecem aqui nessa Terra. E o modo como Deus fez, o modo como Deus criou, como ele colocou, então, a sua semente e o seu caráter em todas essas coisas, a partir, então, dessas coisas que foram criadas e da forma como elas foram criadas, que a gente vai cuidar com as coisas da forma como elas estão hoje, tá bem? Então, vamos lá. Criação. Quando a gente fala sobre criação, a gente vai, então, para o texto, logo no começo da Bíblia, para Gênesis 1 e 2. E aqui a nossa aula vai ser dividida, basicamente, em duas partes. A gente vai ver, então, esse princípio, quando Deus faz todas as coisas e a gente vai ver no versículo 1 ou no versículo 2. Se logo em seguida, a gente vai ver, então, até o final do capítulo, começo do capítulo 2, versículo 2, tá bom? São duas partes. A gente vai dividindo quatro verdades presentes nessas duas partes aí, na palavra de Deus. Vamos lá. Temos 1 e 2 diz o seguinte. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Envia trevas sobre a face para mesmo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Bem, meus irmãos, esse versículo, ele é muito importante. Isso porque a gente costuma dizer e desenvolver e muitas vezes achar que a Bíblia só fala de Deus como sendo um Deus salvador. Claro que Deus é um Deus salvador. Mas a primeira verdade que a Bíblia é muito escancada, logo de frente, é que além de Deus, é um Deus salvador e é um Deus criador. E isso muitos cristãos, às vezes, têm vergonha ou medo de afirmar que Deus é um Deus soberano e que fez os céus e a terra. Às vezes, até bonito. E a gente gosta de dizer que Deus foi aquele que transformou a minha vida, aquele que mudou a minha forma de viver e tudo mais. Mas o que a Bíblia está nos dizendo é que, antes de fazer tudo isso, Deus é um Deus que criou todas as coisas. Ele é um Deus salvador, mas a gente precisa afirmar com tanta certeza, na verdade, quanto a salvação, quanto sobre a criação. Deus é quem conhece a essência do meu ser, porque foi Ele quem fez tudo o meu ser. Ele é quem controla, quem domina a minha vida. Ele é soberano sobre a minha vida, sobre todas as coisas que existem. Isso não pode ser, então, motivo de vergonha, mesmo de falta de conhecimento nosso, que Deus é o nosso Deus criador. E por isso, eu queria abordar aqui, então, quatro verdades sobre a criação de Deus. Em primeiro lugar, eu queria lembrar os irmãos que Deus criou as coisas a partir de nada. Em segundo lugar, a gente vai falar um pouquinho sobre Deus criando as coisas espontaneamente. Em terceiro lugar, sobre a existência de Deus antes da criação. E em quarto lugar, sobre a criação ser uma obra trinitária. Bem, a primeira verdade, então, é que Deus criou as coisas a partir do nada. Veja que o texto começa, né? Que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele fala, então, na verdade, aqui, que em um determinado momento, Deus trouxe as coisas a existência a partir do nada. Quando a gente fala assim, nessa verdade, a gente está dizendo, então, que foi sem o uso de qualquer material previamente existente. Se você quiser aprender o termo chique aí no latim, é que Deus criou as coisas ex-hilo. Ele criou as coisas a partir do nada. E isso combate o ensinamento hermônico que existe, né? Que Deus criou as coisas a partir de algo que já havia. Como se a criação de Deus fosse um grande lado. Como se ele criou determinadas moléculas. E ele foi juntando, então, essas coisas. Então, a partir de pressas pré-existentes, ele foi e organizou as coisas da maneira mais adequada, como ele achava que ficaria melhor. Bem, esse é o nosso jeito de criar as coisas. A gente pega, então, as coisas que existem. Um artista, ele pega, então, tinta, ele pega papel, ele pega o pincel e ele, então, pinta uma obra de arte. Eu, para fazer essa aula, eu peguei materiais pré-existentes, ideias pré-existentes, pregações, estudos pré-existentes, livros pré-existentes, para poder criar essa aula. E a gente cria, então, a gente não consegue criar sem as coisas estarem já presentes aqui nesse mundo. Mas isso, às vezes, estica a história da nossa cabeça, essa maneira de pensar que Deus fez as coisas a partir do nada. Mas essa é uma grande verdade da Palavra de Deus, que ele fez as coisas, então, a partir do nada, sem que nada antes existisse. E outra palavrinha chique, outra que ele falou sobre essa forma de criação de Deus, é que Deus foi a partir do fiat. Ele veio a partir da sua ordem. Ele falou e as coisas foram trazidas à existência. Um versículo que corrobora com isso que a gente está falando é justamente Hebreus 11, 3. E aqui, essa verdade magnífica é que, pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pela Palavra de Deus, de maneira que o visível vai existir das coisas que não aparecem. Ou seja, olha só, bem claramente, o universo foi formado pela Palavra de Deus, pela Ordem de Deus. Mas, irmãos, o que a Bíblia está nos dizendo aqui é que quando Deus fez as coisas, não havia nem mesmo tempo, não havia nem mesmo espaço, mas Deus resolveu criar o mundo, Ele resolveu criar o tempo, Ele resolveu criar o espaço. A gente, essa verdade primeira aqui é um pouco filosófica. Eles expandem a grande, como já disse, a nossa maneira de pensar. Mas, o que a gente precisa entender e a aplicação dessa primeira verdade, que é que Deus fez as coisas a partir do nada, é que a gente não pode, de maneira alguma, colocar Deus no mesmo nível das coisas que foram criadas. Mas, o que a Bíblia está nos afirmando aqui, em primeiro lugar, é que Deus está acima de toda matéria. Ele está acima do tempo, Ele está acima do espaço, Ele está acima de toda a sua criação. E nós jamais devemos, então, ao menos achar que a gente vai ser capaz de compreender toda a Palavra de Deus. Irmãos, eu acabei de descobrir aqui que esse fome nem está ligado. Então, eu vou tirar, tá bom? E vamos seguir. Só onde ficar ruim depois, eu volto com o fome, tá? Mas, enfim, a primeira verdade, então, é essa. Deus não está acima de toda a criação. Ele criou todas as coisas e a gente jamais pode tentar disparar a Deus ao mesmo nível da criação. Mas, uma segunda aplicação dessa verdade é que Deus não apenas está acima, Ele não apenas é superior a toda a criação. Mas, em segundo lugar, o que a gente está afirmando é que a matéria, de maneira alguma, né? A matéria, tudo que existe, todas as coisas que existem, elas são realidades que foram criadas por Deus. Então, se Deus é superior à criação e se toda a matéria, ela foi criada por Deus, meus irmãos, a gente jamais pode sequer pensar e buscar adorar qualquer coisa que foi criada. Nenhuma criatura, nenhuma pessoa, nenhuma imagem, nenhuma filosofia, nenhum sentimento, nada disso pode ocupar a mulher de Deus. Por quê? Por causa dessas duas verdades. Porque Deus está acima de toda a matéria e porque toda a matéria é uma realidade criada. Adorar a criatura, ao invés do criador, é um grande pecado. Seria uma grande injustiça, seria uma grande falta de bom senso nosso. Entender que Deus fez todas as coisas, mesmo assim, adorar não ao Deus que fez todas as coisas, mas adorar, então, a própria criação. Mas vamos prosseguir. Em segundo lugar, uma segunda verdade que a gente precisa entender é que Deus não fez apenas as coisas a partir do nada, mas Ele criou as coisas espontaneamente. Isso é muito importante a gente firmar aqui no começo, porque em nenhum lugar da estrutura a gente vai ver a palavra de Deus dizendo que Deus teve algum tipo de obrigação ao criar as coisas, nem mesmo que Ele foi motivado por algum tipo de necessidade que havia fora ou dentro dEle mesmo para poder criar as coisas. Alguns vão dizer que Deus criou porque Ele estava enterreado, porque Ele estava no meio solitário. Ou alguns vão, né, uma heresia tal, dizendo que Ele foi egoísta, que Ele precisava de alguém para poder adorá-lo, para bater palma para Ele. Foi por isso, então, que Ele fez as coisas. Mas o que a gente precisa afirmar e ficar ao pé aqui, sobre a criação, e tem isso bem cravado no nosso coração, é que Deus fez as coisas espontaneamente. Deus, Ele já era um Deus auto-existente, auto-suficiente, Ele não precisava criar nenhuma dessas coisas, mas Ele criou as coisas espontaneamente. A aplicação disso aqui, muito importante, muito interessante para a gente, é que a gente combate qualquer tipo de limitação de Deus ao criar as coisas. Uma vez que Ele criou as coisas a partir do nada, Ele criou as coisas espontaneamente, não havia nenhum modelo matemático ou físico a que Deus estava presente, estava preso ao criar essas coisas. Mas Ele criou as coisas do jeito que Ele quis. A matéria se transforma em energia e a gente vive dessa maneira, porque Deus, Ele quis. Não é porque essa era uma limitação para Deus criar as coisas, mas foi por livre e espontânea a vontade de Deus que essa lei, ela existe aqui no nosso mundo. Lá, quando Deus acaba de criar todas as coisas, no versículo 31, capítulo 1, fala que Deus subiu todas as coisas que Ele tinha criado, Ele viu que tudo isso era bom. E o que a gente está afirmando aqui, então, que Deus fez as coisas espontaneamente, Ele fez as coisas de modo que as coisas fossem agradáveis a Ele. Não tinha um parâmetro na qual Ele estava limitado, ou alguém para julgar e falar, não, isso aqui está mais menos bom, uma melhorada aqui, uma melhorada aqui, está faltando uma coisa ali. Não, Deus fez as coisas do jeito que Ele quis, porque isso tudo agradou a Ele. Irmãos, note que essa verdade também nos leva a imaginar que Deus poderia ter feito o mundo de maneira totalmente diferente com o que Ele fez. mas, por exemplo, Ele poderia ter criado o mundo bidimensional, Ele poderia ter criado o mundo em que todas as pessoas iriam debaixo da água, imaginou? Tipo, o mundo corresponde, se todas as pessoas fossem um homem russo, ou um patríque, ou um ascende. Deus poderia criar as coisas de determinadas formas, determinadas maneiras, inúmeras, em que o homem hoje fica brincando com essa forma de criar mundos paralelos. Mas Deus criou um mundo perfeito, Deus criou um mundo de forma que o agradou, Deus criou um mundo complexo e superior a qualquer condição humana, ou a qualquer criação humana. Porque Deus, Ele foi, então, livre, espontâneo. Criou a partir, então, da sua própria vontade, de modo que as coisas fossem criadas para que glorificassem, para que rendessem glória ao nome de Deus. E Deus fez, então, tudo com diversidade, complexidade e beleza que a gente vê no mundo hoje, porque Ele fez as coisas, então, de maneira agradável. A terceira verdade que a gente precisa afirmar aqui, então, é que, além de Deus, você criou todas as coisas a partir do navio, de Deus ter criado o mundo espontaneamente. Deus já existia antes da criação. E essa é uma verdade magnífica. Porque quando a gente afirma, assim, que no princípio, o Criador dos Céus e a Terra, a gente está dizendo, na verdade, a gente não está dizendo que antes desse princípio não existia nada. A gente não está afirmando que, antes desse princípio, a realidade era uma realidade estática. A gente vê, ao longo de outras passagens bíblicas, Deus mostrando o toro de fundo antes que esse princípio fosse iniciado. E aí, alguns versículos vão nos ajudar a entender o que estava por trás. Então, qual era o pano de fundo antes desse princípio. O primeiro texto que eu quero ler com vocês é João 17, 24. Então, 17, 24 diz o seguinte. E, pai, a minha vontade é que onde eu sou, eles estejam também comigo, se me deixem, para que vejam, me adoram, aqui me conferirem, porque me amastes antes da fundação do mundo. Cortando um pouquinho, mas confere lá, João 17, 24. Porque me amastes antes da fundação do mundo. Deus morre, o que a gente está, e outros termos que a gente vai pegar aqui nesses versos que a gente vai ler, a gente vai pegar, então, princípios que haviam antes da criação do mundo. E a primeira coisa que eu quero afirmar aqui é que já existia o amor antes da fundação do mundo. Olha só, Deus Pai já amava aquele seu Jesus antes da fundação do mundo. Eu lembro, então, o amor já existia antes da criação do mundo. Mas, em segundo lugar, a gente também vai afirmar que a glória de Deus já era um tema central antes da fundação do mundo. Olha só, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que houvesse mundo. Então, aqui a gente vê que Cristo, ele glorificou a Deus quando ele morreu, aí consumando a obra que ele tinha para fazer. Mas essa mesma glória que é mostrada na morte de Cristo, essa glória já estava presente antes que houvesse mundo. A glória de Deus, além do amor, já era um tema extremamente importante, que era um pano de fundo que existia antes que as coisas fossem iniciadas. Mas não só isso, nós tínhamos um terceiro tema extremamente importante aqui, antes que houvesse mundo, antes que houvesse o princípio. É Fésios 1, 4 a 6, diz o seguinte. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e reconhecidos perante ele, nem amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos com o meio de Jesus Cristo, segundo o benefácio de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça. E o que a gente está afirmando é que já existia, então, um pacto. Esse texto, se você ler do versículo 1 até o versículo 14, o que a gente vai ver aqui, é que ele está narrando um grande pacto que existia antes que houvesse mundo. Em que, nesse pacto, Deus Pai escolheu as pessoas, em que Cristo veio para poder morrer para essas pessoas, e o Espírito Santo vem, então, selar essas pessoas pelas quais Cristo morreu e que foram as escolhidas. E já existia, então, um pacto em que cada pessoa da trindade tinha, então, um papel bem específico a realizar. Então, esse pacto da trindade, essa aliança entre a trindade, que é refletida, a gente ouviu isso na criação, ela já era existente antes da criação do mundo, certo? Segundo, na verdade, quarto lugar. Nota só, o que a gente quer dizer aqui, em quarto lugar, é que além de haver o amor, a glória de Deus, tem um pacto, haver também uma comunicação, haver um conhecimento das coisas e a comunicação dessas coisas no meio da trindade. Deus fala que essas coisas, é o precioso sangue de Cristo, que seria vertido, ele já era, então, conhecido, ele já tinha sido comunicado a Deus Filho que essas coisas iriam acontecer, que era ele quem iria efetuar essa parte, ele foi, então, manifestado, ele foi comunicado ao mundo quando, então, efetivamente, as coisas ocorreram aqui no nosso tempo. E os monstros, a grande verdade, então, é que já existiam coisas antes desse mundo começar, essas coisas eram o amor, a glória de Deus, comunicação e o pacto, já existiam promessas, alianças feitas. E o que a gente vê, então, é que essas três coisas, elas estão presentes logo no começo da criação de Deus. Essas coisas estão refletidas ali no jardim do Édão. O que a gente vê, então, é um amor que já existia sendo colocado sobre Adão ou para Adão, quando Deus, então, faz um lugar especial para Adão, colocando Adão não no meio do deserto, não no meio do Ártico, mas Deus coloca, então, Adão de forma amorosa dentro de um belo e de um lindo jardim. A gente vê, também, o amor de Adão por Eva. Adão cria um verso para Eva, dizendo, Não, você vai se chamar Eva porque você foi formada de Adão, você foi formada de mim, e Adão mostra a demôncia, então, o seu amor também por Eva. Então, a gente vê o amor, que era algo já presente antes da criação, refletido de Deus para com Adão e de Adão também para com Eva. Sendo esse, então, um elo, um vínculo, um princípio importantíssimo de estar presente na nossa criação. Mas, em segundo lugar, a gente vê a glória de Deus. Então, a glória que já era um aspecto pré-existencial, é algo também mostrado na própria criação. Quando a gente vê, então, obviamente, a glória de Deus foi revelada em toda a criação, mas, especialmente, o homem. O homem, então, refletindo a glória de Deus. E a gente vê, também, o homem, à medida que ele fazia as coisas, à medida em que, então, ia cuidando, guardando o jardim, e era, então, uma espécie de Deus para com o jardim, no sentido de mostrar a glória de Deus, de mostrar a glória de Deus ali para as coisas que estavam criadas. Eles faziam isso, então, cuidando e cultivando o jardim. Em terceiro lugar, a gente vê o pacto. O pacto que já existia na finalidade, refletido também logo no começo da criação. A gente vê, então, o pacto que Deus faz com Adão. A gente vai analisar isso um pouco mais para frente, mas a gente vê, logo no começo, o pacto das obras em que Deus concede a Adão a capacidade, a ordem para ele comer de todas as coisas, menos aquelas duas árvores. E a gente vê, então, também esse pacto sendo refletido na criação e a gente vê, também, o pacto entre Adão e Eva sendo mostrado logo no começo. Esse pacto mostrado, então, esse casamento que havia entre Adão e Eva, essa ligação, essa lança que havia, então, entre homem. E mulher. Mas, além do amor, da glória e do pacto, a gente vê, também, a comunicação de Deus. Então, a comunicação que é algo importante antes da criação, também é refletido logo no começo do invadir do Eva, quando a gente vê, então, Deus, a cada viração do dia, e conversar com Adão, presente com Adão, interagindo com Adão. E a gente vê, também, essa interação entre Adão e Eva. Mas, irmãos, essas coisas, elas são extremamente importantes, porque tanto o amor, quanto a glória e do goleço, quanto o pacto, a doença e a comunicação, elas são essenciais para qualquer tipo de relacionamento. Elas estavam presentes antes da criação, elas estão presentes na criação da maneira adequada e elas devem, também, estar presentes na nossa vida. Todos os nossos relacionamentos, eles têm que ser pensados dessa forma, dessa maneira. Existe, então, para você refletir aí, existem esses quatro elementos nos seus relacionamentos, você, talvez, seja um casal, mesmo que tenha amigos, mesmo na igreja, existem essas quatro verdades, existem essas quatro coisas no seu relacionamento com as pessoas, existe amor, glória de Deus, comunicação, planejamento, pacto. Um casamento, às vezes, é bem evidente, mas note, no momento que você refletir, o seu casamento, ele tem um pacto, ele foi feito formalmente, tem uma aliança aí no seu dedo, você usa e ama usar essa aliança, esse pacto, para mostrar ao mundo, esse pacto que você tem com a sua mulher. Existe, então, comunicação entre o casal, existe segredos, você escolhe as coisas da sua mulher, essa comunicação aberta, ou você descurtindo toda a sua vida, também para com a sua mulher. Existe a glória de Deus, no seu casamento, você busca glorificar e honrar o nome do Deus, através do seu casamento, refletindo, então, a obra de Deus para com a igreja, através do seu casamento. Existe amor no seu casamento, você busca agradar a pessoa que está ao seu lado, ou você busca apenas a sua própria satisfação? Irmão, a gente poderia usar vários e vários exemplos, mas tenha sempre em mente, que amor no era de Deus, pacto e comunicação são coisas que devem estar presentes em todos os nossos relacionamentos, porque isso é algo que existia antes da criação, está colocado na criação, e serve de morte, então, para todos os nossos relacionamentos. Mas eu queria, então, continuar aqui, expandir a nossa quarta verdade sobre a criação de Deus. Ele já falou que Deus criou as coisas a partir do nada, Ele criou as coisas espontaneamente, que Deus não existia antes da criação, e que a criação era uma obra trinitária. O versículo 1 fala que Deus criou todas as coisas, a gente vê no verso 2, então, a ideia do Espírito pairando sobre a face das águas, e a gente vê em outros versículos, essa ideia, quando Deus vai fazer algumas coisas, ele dizia assim, passamos, especialmente o homem, passamos, o homem, a nossa imagem, e sem alugância. E aqui está claro, a presença do Pai, a presença do Espírito Santo, logo na criação. Mas, quando a gente vê outros versos também da Bíblia, precisa ficar bem claro para a gente, que Cristo também já estava presente, desde o começo da criação. Vou trazer alguns versos, que deixam isso bem claro para a gente, a presença de Deus na criação, ou, ainda mais, a presença de Deus como sendo o Criador, como aquele que estava executando efetivamente, a obra da criação. Primeiro, o versículo aí, que todos, todos trazem à mente, é justamente, João 1, 1 a 3, que diz o seguinte, que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, note só, todas as coisas foram feitas por intermédio do Deus, e sem medo, nada do que foi feito, se fez. Outro verso importante, que vai afirmar essa mesma verdade, que todas as coisas foram criadas, por Cristo Jesus, ou por meio do Cristo Jesus, Colossenses 1, de 15 a 17, diz o seguinte, Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam o trono, sejam soberanias, quer principados, quer contestades, tudo foi criado por meio dele, e para ele, ele antes de todas as coisas, meio todo o subsiste. Irmão, existe aqui uma verdade, extremamente importante, que a gente vê, aqui logo no começo, em Gênesis, é que, a obra de Cristo, não é apenas, a obra da redenção, mas a obra de Cristo, é também, a obra da criação, a boa obra, a boa notícia, o Evangelho, a boa notícia, não é apenas que Deus, é um Deus redentor, mas a boa obra de Cristo, é que Deus, é um Deus criador, às vezes a nossa matriz católica, a gente tenta separar, essas duas coisas, uma coisa é aquilo, que foi criado, outra coisa, são as coisas de Deus, são as coisas, que agradam a Jesus, as coisas que ele fez, mas o que o texto, é a grande verdade, que a gente precisa entender, é que, tanto a obra da redenção, quanto a obra da criação, são obras maravilhosas, que a gente, desfruta de Cristo, ao desfrutar da redenção, ao desfrutar então, da adoção de filhos, às vezes a gente também, ao desfrutar da obra de Cristo, da criação, a gente também, está desfrutando, do próprio Cristo, olha só, esse texto, que é magnífico, Salmo 148, 5, diz o seguinte, Louvem o nome do Senhor, pois mudou ele, e foram criadas, meus irmãos, eu não coloquei o texto, tudo aqui, mas ele é realmente magnífico, porque a ideia é que, você tem o prazer, do Salmo 148, mas o que o texto está dizendo, basicamente, em vários versículos, ele fala sobre o sol, ele fala sobre a rua, ele fala sobre as estrelas, ele fala sobre o céu, sobre a água, ele fala, então, sobre uma ordem, que existe em todas essas cores, ele fala, do monstro marinho, do abismo, do fogo, da saraiva, da neve, do rotor, ele fala das feras, ele fala do gado, dos répteis, ele fala dos animais que voam, dos volatas, como é o termo usado aí no texto, e a ideia aqui, do verso, é que, o salmista, ele olha todas essas coisas, ele observa várias coisas, que estão na criação de Deus, e ele fala, uau, observando todas essas coisas, que foram criadas, e o que me resta é louvar o nome do Senhor, porque foi ele quem mandou, e todas essas coisas, foram trazidas à existência, todas essas coisas, elas foram criadas. Irmão, o princípio que a gente tem aqui, nesse verso sobre a criação, é muito diferente, do que algumas pessoas pregam, porque, o que alguns vão dizer, é que, santidade, ou louvar e educar a Deus, é algo que está desassociado, de, desfrutar, em alguma maneira sequer, na criação, ou seja, a gente, louva e glorifica a Deus, quando a gente se isola, da criação, quando a gente, fica, isolado, das coisas, que foram criadas por Deus, quando a gente não desfruta, das coisas, aqui nessa terra, mas o que o salmista, está nos afirmando, é que, a verdadeira santidade, e aquilo que deve trazer, o amor, na nossa boca, e aquilo que glorifica a Deus, é quando a gente, desfruta, de todas as coisas, que Deus fez, e nisso, a gente glorifica, e nisso, a gente louva, no Senhor, isso é, extremamente importante, especialmente, nesses tempos, de pandemia, quando a gente, está restrito, de desfrutar, de várias coisas, daqui da céu, nos parece, mesmo, estranho, viver, num mundo, totalmente, da maneira, como a gente está, no Reino, estamente isolado, e isso, é natural mesmo, porque, nós somos criados, para poder desfrutar, das obras, de Cristo, e as obras, que estão presentes, na criação, elas são obras de Cristo, e elas são, legítimas, de serem desfrutadas, por nós, então, meu irmão, pode estar, difícil, para você viver, nesse mundo, pode estar difícil, você viver, da forma como está vivendo, e quero te dizer, que, isso é, um anseio, do seu coração, para desfrutar, das obras de Cristo, meu irmão, não tem nada de errado, e quando acabar, essa pandemia, quando acabar, meu irmão, esse isolamento, faça, faça aquilo que, que te agrada, faça aquilo, meu irmão, que agrada, ao Senhor, e aquilo que você pode, louvar ao Senhor, desfrutando da criação, comer aquele alimento gostoso, em um bom restaurante, ouvir uma boa música, ao vivo, sentindo, né, aquele, aquele grave, batendo o seu peito, te empurrando, ou mais as pessoas, tentando ao seu redor, aquele, aquela vontade, aquele, cheirinho maravilhoso, de você estar, no campo, desfrutar, então, do prazer, de uma bela paisagem, ou mesmo se manhar, em um lugar bem quentinho, com a luz cristalina, ou mesmo naquele rio, caldados, com aquela, com a rinteza maravilhosa, meu irmão, desfrutar dessas coisas, é algo natural, é algo bom, porque isso é desfrutar, do próprio Cristo, isso é desfrutar, da obra maravilhosa, de Cristo, a gente tem desfruta, de Cristo, não apenas, quando a gente ora, não apenas, quando a gente canta, não apenas, quando a gente ouve, a palavra de Deus, mas, o que eu queria, que os irmãos entendessem, compreendessem, nessa, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, é que, desfrutar de Cristo, é desfrutar, também, das coisas, que foram criadas, o salmo de Deus, ele se deletava, ele se amarrava, nas coisas, que Deus tinha feito, ele louvava, a Deus, por todas essas coisas, e a gente também, assim, com as coisas, que foram criadas por Deus, entender que elas são, obras, são uma boa obra, de Cristo Jesus, quando a gente, é, desfruta adequadamente, dessas coisas, nós também estamos, exaltando, nós também estamos, glorificando, a Cristo, então, coloque aí, já na sua agenda, compromissos imperativos, compromissos imperativos, de desfrutar, de comer, de chegar, de tocar, de fazer coisas boas, a partir da criação de Deus, faça isso, ouve o mundo, que é Deus, desfrutando da criação, sabendo que todas essas coisas, são também, obras de Cristo, feitas por Ele, para que nós, possamos, louvar, e adorar, o nome dEle, é muito comum, daqui a pouco, quando estou gravando, é hora de almoçar, né, e daqui a pouco, a gente vai, é, orar, antes das refeições, e a gente costuma, né, sempre fazer isso, a gente faz isso por alguns motivos, o primeiro motivo é porque Deus nos ensinou, de pôr nosso, de cada dia, né, e o segundo motivo, a gente ora também, agradecendo a Deus pelas refeições, porque Deus nos deu a refeição, então, a gente pede, pelo alimento, a gente agradece, por causa do alimento, mas nunca se esqueça de agradecer, pelo alimento em si, porque, não apenas Deus, deu, não apenas porque Deus ouviu, ao nosso pedido, mas porque foi Deus que criou o próprio alimento, que cada, é, refeição que você faça, te, ganha a lembrança e a memória, de que Deus, é o Deus criador, que Deus, ele tem uma boa obra, e ele mostra essa sua obra, é, em toda a criação, em todas as coisas, que foram criadas, mas, um texto aqui, para nos, é, reforçar essa ideia, de que nós devemos louvar a Deus, pela criação dele, note, Apocalipse 4, diz o seguinte, que é digno, Senhor, do Deus nosso, de receber a glória, a honra, e o poder, porque, todas as coisas, tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir, e foram criadas, irmãos, aqui, Apocalipse, quando, João, está observando, todas as coisas, que foram criadas, quando Deus, ele fala bem claramente, que nós adoramos dar glória, e Deus deve receber a glória e a honra, por quê? Não apenas pela obra da redenção, mas também, por causa da obra da criação, nós somos, então, chamados, mais uma vez, a louvar, a adorar a Deus, por causa da obra da criação, e eu quero, mais uma verdade, que vocês tenham, isso em mente, que quando a gente compreende, não só a obra da redenção, mas também a obra da criação, é como se a gente pudesse, louvar e adorar melhor a Deus, porque quando a gente entende, que o Deus, quem cruzou no deserto, foi o Deus, quem criou cada grande areia, quando a gente entende, que o Deus, quem transformou a água em vinho, foi o Deus, quem fez todos os mares e oceanos, com a palavra, que saiu da sua boca, quando a gente entende, que o Deus, que criou todas as árvores, que existem, todas as espécies, e tipos, que existem no outro, foi o mesmo Deus, que foi crucificado, ali, no navio, quando a gente entende, que o Deus, quem soltou o fôlego de vida, em Nadão, foi o Deus, que perdeu a sua vida, para que a gente pudesse, ter a vida eterna, em Cristo Jesus, a gente, não vai verificar, mais a Deus, quando a gente consegue, unir essas duas obras de Cristo, quanto a obra da criação, quanto a obra, a redenção, não separe, essas duas coisas, louva a Deus, pela redenção, pela sua salvação, que ele te alcançou, que ele transformou a sua vida, mas louva a Deus também, porque foi ele quem fez, o olho para você olhar, o ouvido para você ouvir, o nariz para você cheirar a boca, para você comer, ele fez, não só, essas experiências sensoriais, ele fez, todas as outras coisas, para você desfrutar, louva a Deus, nas pequenas coisas, que foram criadas, e louva a Deus, por causa também, da criação, amém? Vamos continuar, então, a gente viu, quatro verdades, do verso 1 ao verso 2, a gente vai continuar, então, vendo outras, quatro verdades, Gênesis 1, 2, até, versículo 2, do capítulo 2, tá bom? A nota firme, coloca aí, duas vezes, e vamos lá, vou ler aqui, os versos, tá bom? Diz o seguinte, como está no versículo 1, do capítulo 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra, a terra, porém, estava sem forma vazia, havia trevas, sobre a face da Deus, no escudo, que Deus parava, por sobre as águas, disse Deus, haja luz, e ouviu-os, ouviu Deus, que a luz era abrô, e fez separação, entre a luz e as trevas, chamou Deus, a luz dia, e as trevas noite, ouve tarde, e manhã, o primeiro dia, e disse Deus, haja termamento, no meio das águas, e separação, entre águas e águas, fez, pois Deus, o firmamento, e separação, entre as águas, debaixo do firmamento, e as águas, sobre o firmamento, e assim se fez, e chamou Deus, ao firmamento dos céus, e ouviu tarde, e manhã, o segundo dia, disse também Deus, ajuntem-se as águas, debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez, a porção seca, chamou Deus, terra, e ao ajuntamento, das águas, mares, e viu Deus, que isso era bom, e disse, produza a terra, a relva, ervas que dêem semente, e árvores frutíferas, que dêem fruto, segundo a sua espécie, por as sementes, que em janeiras, sobre a terra, e assim se fez, a terra, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente, estava nele, conforme a sua espécie, ouviu Deus, que isso era bom, quando o tarde, manhã, e o terceiro dia, disse também Deus, haja luzeiras, no firmamento dos céus, para fazer a separação, entre o dia e a noite, que sejam eles, para sinais, para as estações, para dias e anos, que sejam para luseiros, no firmamento dos céus, o dia, e o menor, para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou, no firmamento dos céus, para alunharem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem sim, para a ação, entre a luz e as terras, ouviu Deus, que isso era bom, ouviu tarde, o manhã, o quarto dia, disse também Deus, provoem-se as águas, de enxames, de seus viventes, e voem as águas, sobre a terra, sobre o firmamento dos céus, que foi, pois Deus, os grandes animais marinhos, e todos os seres viventes, que rastejam, os quais, voavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies, e viu Deus, que isso era bom, e Deus, os abençoou, dizendo, sejam fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra, se multipliquem as aves, por o tarde, o manhã, o quinto dia, disse também Deus, produz a terra, seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez, e fez Deus, os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus, que isso era bom, também disse Deus, passamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e ele domina sobre os peixes do mar, sobre as águas dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis, que rastejam pela terra, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus, o criou, homem de Deus, criou, e Deus os abençoou, e nos disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-vos, culminais sobre os peixes do mar, sobre as águas dos céus, e sobre todo animal, que rasteja pela terra, e disse Deus ainda, eis que nos temos dados, todas as ervas, que dão semente, e se hajam no superfície, de toda a terra, e todas as árvores, em que há fruto, que dê semente, isso vos será para o mantimento, e todos os animais da terra, e todas as árvores dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fogo de vida, toda a árvore verde, e será para o mantimento, e assim se fez, que Deus tudo quanto fizera, e diz que era muito bom, houve tarde e manhã, no sexto dia, assim pois, foram acabados, os céus e a terra, por todo o seu exército, e havendo Deus terminado, no sétimo, no dia sétimo, a sua obra que fizera, descansou nesse dia, de toda a sua obra, que tinha feito, e abençoou Deus, no dia sétimo, e o santificou, porque ainda descansou, de toda a obra, que como criador, fizeram, amém. Meus irmãos, pois bem, então, é um texto bastante longo, mas eu quero tirar aqui, algumas verdades, bem evidentes, que estão presentes, ao longo de todo esse texto, a gente não vai analisar, versículo a versículo, aqui, mas a gente vai então, pegar como um todo, primeiro a gente viu, versículo 1, versículo 2, quatro verdades, sobre a criação, de uma vida geral, mas observando então, a forma como nós fomos criados, e as coisas que foram criadas, a gente vai então, tirar outras quatro verdades, primeira verdade, que Deus criou as coisas com ordem, segunda verdade, que Deus criou as coisas com diversidade, que Ele fez tudo em seis dias, e que tudo que Deus criou, é bom, pois bem, primeira verdade, Deus criou as coisas com ordem, meus irmãos, isso é uma grande verdade, que precisa também, tão ciente na nossa mente, que Deus fez as coisas, com uma determinada ordem, isso é evidente, quando a gente pode olhar, a ordem em que as coisas foram criadas, a sequência em que as coisas foram criadas, ele fica intimamente ligado, então, o dia 1 ao dia 4, o dia 2 ao dia 5, o dia 3 ao dia 6, em que Deus, Ele então, nos três sinergias, Ele dá forma, até no quarto, no quinto em que o sexto dia Deus, com a morte, começa a povoar, então, essa terra. Isso é verdade, então, essa questão da ordem, que existe, ela é evidente, na forma como Deus cria, na sequência em que Deus cria, todas as coisas, isso é, também, uma evidência bem clara, que a própria ciência, ela nos traz, de verdade, toda a verdade, a verdade de Deus, é uma verdade que existe na ciência, também, e uma verdade de Deus, essa grande verdade, é que Deus fez o mundo com ordem, qualquer cientista, como eu observo, quando começa a compreender, entender, e a descobrir as coisas, vai sempre, ficar deslumbrado, com toda essa ordem, que existe na criação, existe uma sintonia fina, nesse universo, que Deus fez, a gente olha, no microscópio, o funcionamento das nossas células, como a membrana, a galacear, o entendimento, que possa passar, em todo aquele processo, essa fábrica, fenomenal, que existe em cada uma, das nossas células, ou mesmo, quando a gente olha, o universo, a galáxia, a forma, então, como os planetas, eles se movem, como as galáxias, elas estão organizadas, no espaço, não existe, meu irmão, nada nesse mundo, que nos faça acreditar, que esse mundo, não foi criado por alguém, e que esse alguém, colocou uma ordem, nesse mundo, que foi criado, por um deles, estudando, eu sou, aí, da parte de engenharia, mas quando a gente olha, as fórmulas matemáticas, que a gente decorar, e até a nona, vigésima, cada decimal, a gente entende que, se uma, cada decimal, lá, para trás, ela mudar, a fórmula não vai, e as coisas, elas estariam fora, da sequência da ordem, com que elas, funcionam hoje, isso mostra, então, a sintonia bem fina, em que Deus, ele fez, em que ele, criou, esse universo. isso, é uma grande verdade, para a gente poder, fazer ciência, a verdade, é que, a gente só pode, fazer ciência, porque Deus, colocou placas, porque Deus, colocou, então, os sinais, ordens, para que a gente, pudesse, então, seguir, nisso, pudesse, fazer ciência, ninguém, ninguém, jamais, no meu viagem, confiaria, nas placas, se a gente, achasse, que essas placas, elas, são aleatoriamente, aqui, colocadas, mas, existem certos, padrões, as coisas, funcionam, de determinadas maneiras, porque Deus, colocou, as coisas, dessa maneira, a verdade, é que, ninguém, acorda pensando, será que, eu já tenho gravidade, ou será que, eu já vou colocar, minha roupa da masa, para poder, filtrar, aqui, nesse mundo, de Deus, não, a gente já, começa o dia, a gente já, sempre pensa, no mundo, como sendo, um mundo, em que tem, ordem, em que o sol, vai nascer, em que o sol, vai se for, em que existem, estações do ano, que vão mudando, a forma, como a gente, vai vivendo, nesse mundo, em que, os anos, eles vão passando, em que, as coisas, elas continuam, trabalhando, e funcionando, então, de uma determinada maneira, porque Deus, soberanamente, ele fez o mundo, não de maneira, aleatória, não de maneira, desordenada, mas ele, ele criou, o ordem, ele criou, o mundo, então, para poder seguir, um determinado, padrão, de funcionamento, um padrão, então, que espelha, um padrão, uma ordem, uma sequência, que Deus mesmo, colocou, aqui, nesse mundo, bem, eu não vou ler, aqui com vocês, para não ficar muito extensos, mas o salmo, cito e quatro, de oito a cinco, vai, nos mostrar, também, como que a gente, pode glorificar, Deus, por causa, dessa alma, o salmo, sete e quatro, para poder citar, para os irmãos, é a ideia, aqui, de um salmista, observando, então, as coisas que foram criadas, ele fala, de maneira, gloriosa, fabulosa, acerca dessa criação de Deus, ele observa, e ele vê, então, que Deus criou as montanhas, mas, no meio dessas montanhas, ele criou os vales, e no meio dos vales, ele criou, então, fontes de águas, e porque existe, então, uma declinidade, uma diferença de altura, entre um lado e outro, essas águas, elas podem correr, e formam-se os rios, e porque esses rios, eles são criados, então, podem nascer, então, plantas ao redor desses rios, e porque também, esses rios, eles são criados, a gente pode ver, vários animais, do bem, em vários lugares, nesse mesmo rio, em vários ecossistemas, convivendo, ali, no meio desse rio, mas, porque, então, existem, plantas, ele vê também, os animais do bem, do desagno, mas, ele vê também, os passarinhos, os animais fazendo seus linhos, em cima dessas plantas, mas, ele observa também, que, isso é colocado, também, para que um, ele possa, ao longo desse rio, ele possa cultivar, ele possa plantar, ele possa, então, ter o seu vinho, ele possa ter o seu azeite, ele possa, então, ressultar, então, certa maneira, dessa ordem, dessa criação, que foi colocada, de maneira bem lógica, de maneira, a cumprir o seu propósito, magnífico, estipulado por Deus, que é, a gente poder glorificar a Deus, porque existe em ordem, porque existe uma sequência, que a gente consegue compreender, entender, não viver louco, nesse mundo, mas saber que esse mundo, ele foi colocado por Deus, ele foi criado por Deus, por uma ordem, e essa mesma ordem, é ele que sustenta, é ele quem mantém, essa ordem, aqui, nesse mundo, mas esse segundo lugar, observando, essa criação de Deus, a gente vê que Deus criou o mundo, com diversidade, em alguns versos aqui, desse texto, a gente vai ver, no verso 12, no verso 21, e no verso 24, e 25, a Bíblia, repreendendo, uma expressão, muito necessária, da gente compreender, que Deus fez as coisas, conforme, a sua espécie, isso significa, que ele não fez, apenas algumas coisas, para que essas coisas, elas fossem evoluindo, e chegassem, então, a determinada complexidade, não, mas desde o começo, ele fez todas as coisas, com diversidade, não é que havia simplicidade, e depois houve a complexidade, mas Deus já criou, as coisas, não para que elas sofressem mudança, e depois de, vários e vários milhões de anos, as coisas, tivessem, então, essa prioridade, que hoje a gente encontra, mas não, o que a Bíblia, está nos afirmando, é que, Deus já fez, várias espécies, ele já fez, toda a realidade, na criação de hoje, irmão, isso é maravilhoso, o que ficará, para poder pensar, que Deus, quando ele fez, as estrelas, ele, não foi, como a gente é, compre, alguns efeitos de Natal, um, outro, que se pisca, coloca ali, para poder ficar plantinho, para poder preencher, ah, quando a gente olha, para esse universo, e vê, a quantidade de constelações, de planetas, de buracos negros, de luas, de satélites, que estão rodeando, nesse mundo, irmão, a gente pode entender, que Deus, não, não riou, quando ele fez, essa criação, ele fez, assim, de maneira magnífica, de maneira, extremamente complexa, John Piper, quando ele fala, sobre essa criação, sobre as galáxias, sobre as coisas, que foram criadas, ele fala, que, nem todas as palavras, que foram ditas, até hoje, nesse mundo, são capazes, de bater, na quantidade, de estrelas, assim, das lácteas, que existem nesse mundo, a própria Bíblia, vai falar, que as areias, que existem, nos mares, elas são, menores, toda a areia, que a gente enxerga, são menos, do que todos, os planetas, que existem, todas as estrelas, que existem, no céu, meu irmão, ele criou, então, com complexidade, ele criou, com diversidade, não só as estrelas, mas ele criou também, os biomas, com diversidade, imagina, Deus criou o Ártico, a floresta tropical, o deserto, o cerrado, os pampas, ele fez, não só um oceano, ele fez vários oceanos, ele fez, então, as coisas, não com uma determinada limitação, ele fez os biomas, ele fez os ecossistemas, também, com validade, para poder mostrar, a glória, a beleza das coisas, em diversos, panoramas diferentes, quando Deus, ele foi fazer as plantas, ele também criou, com diversidade, imagina, poderia só existir, um tipo, de planta, poderia existir, por exemplo, só a samambaia, mas, Deus, ele foi magnífico, ao invés de criar, só um tipo, de planta, ele criou, vários tipos, ele fez, as angiospermas, as ginospermas, ele fez os cactos, ele fez uma variedade, incrível, de flora, eu dei, meus irmãos, Deus criou, as margaridas, as turbitas, as rosas, ele fez, uma dessas coisas, não, porque, as rosas, elas são, seres evoluídos, e então, através da sua força, as rosas, elas sobreviveram, e a gente, então, vê as rosas sobreviveram, nesse mundo, por causa da evolução, mas, Deus criou as rosas, e as rosas existem, para mostrar, a diversidade, quanto Deus criou, mas, também, a beleza, esse senso, estético, que Deus coloca nas coisas, ele é essencial, para a gente entender, a gente só consegue entender essas coisas, quando a gente entende, essa diversidade, com que Deus criou as coisas, nos meus irmãos, não apenas, no céu, não apenas, nas, diversos biomas, ou nas plantas, a gente tinha uma diversidade, mas, a gente tinha também uma diversidade, nos animais, que Deus fez, ele não precisava, criar aqueles animais, que existem, imagina, um mundo, em que só houvesse, o pombo, a cobra, o sapo, e o patinho, teria algum problema, de Deus ter criado, as coisas dessa maneira, não, não teria nenhum problema, mas, Deus, ele coloca diversidade, ele coloca complexidade, nesse mundo, ele criou as socas, ele criou as sorvindas, ele criou as baleias, os macacos, os erogões, ele criou, meus irmãos, vários, vários animais, para que através de uma tartaruga, de um golfinho, ou de mesmo uma girafa, a gente pudesse observar, e entender, que o Deus, quem tem todas essas coisas, é um Deus, que tem abundância, é um Deus, que tem complexidade, é um Deus, que coloca diversidade, nesse mundo, para que a gente pudesse, então, amar, e compreender, um pouco mais, sobre quem é, esse Deus. Mas, meus irmãos, o ponto principal aqui, é o modo, como você reage, a essa diversidade, com que Deus, fez essas coisas, você age, para qual a diversidade, que Deus fez, com desânimo, ou com ânimo, imagina, quando, está muito quente, você reclama do calor, quando está muito frio, você reclama do frio, ou você ama, essa diversidade, que houve tanto, o calor, quanto o frio, para que você possa usar, então, roupas diferentes, e desfrutar, desse mundo, de maneiras diferentes. Meus irmãos, essa complexidade, essa diversidade, com que Deus criou, esse mundo, ela deve ser usada, então, para que a gente possa, admirar, todas essas coisas, admirar, a criação de Deus, e louvar a Deus, e ser grato a Deus, por causa, dessa diversidade, com que Ele, fez o mundo. É um terceiro ponto, aqui que está bastante presente, nesse texto, que é o de criar as coisas, com ordem, com diversidade, Deus fez tudo, em seis dias, e aí, tem muita gente boa, que pode, discordar, aqui, nessa questão, de como interpretar, esses seis dias, mas nós, como cristãos, reformados, palduistas, a gente vai afirmar, que são, aqui, seis dias, inteirais, que não há nada, nesse texto, nem, em outros textos, aqui, de gênesis, que vão afirmar, que esses dias, eles não são, literais, e o texto, o tempo inteiro, ele vai, colocando como que, dobradiças, para dizer, por tarde, manhã, o primeiro dia, por tarde, manhã, o segundo dia, por tarde, manhã, o terceiro dia, como aqui, nos afirmando, o texto, o tempo inteiro, nos lembrando, Deus fez um dia, declarou, fez outro, depois, no terceiro dia, ele fez outra coisa, no quarto, ele fez outra, no quinto, ele fez outra, no sexto, ele fez outra, e no sétimo, ele descansou, e isso, o ensinamento principal, dessa verdade, que Deus fez, sobre as coisas, esses dias, é justamente, para nos mostrar, que Deus, ele criou o tempo, e esse tempo, ele tem que ser reunido, de uma maneira adequada, nessa, também, nessa tonelinha, durante essa tonelinha, nesse tempo de isolamento, às vezes, a gente, pode confundir, o dia da semana, a gente está, se já era domingo, se já era os nossos tempos, né, periados, tudo mais, foi tudo meio confuso, para a gente, mas, Deus, ele coloca, essa separação, de dias, aqui, nessa criação, que foi colocada, para que a gente, possa sempre entender, e compreender, primeiro lugar, que a gente é limitado, que a gente precisa, descansar, mas, segundo lugar, que a gente precisa, e não, você precisa, trabalhar, Deus trouxe, seis dias, para você trabalhar, ele colocou, um dia, para você descansar, um dia, para você glorificar, a Deus, e nesse dia, que ele colocou, para você trabalhar, ele fez, tarde, ele fez, manhã, ele fez, dia, ele fez noite, ele fez a noite, para você descansar, e a cada dia, então, você vai descansando, você vai repousando, para que você possa ser lembrado, que a vida não é só trabalho, que a vida exige, também, um descanso, e você precisa, dessas duas coisas, você precisa, trabalhar, você precisa, descansar, nesse tempo de pandemia, não, vá buscar o que fazer, você foi feito, para trabalhar, você foi feito, para produzir, entenda que, Deus fez o mundo, com seus dias, para um propósito, para nos lembrar, dessa grande verdade, que é preciso, a gente tanto trabalhar, que é preciso, também, a gente descansar, do Senhor, tá bom? Mas, em último lugar, e aqui, é extremamente importante, a gente, relembrar, essa verdade, que Deus também deixa, bem claro, em vários locais, em terça, em que tudo, que Deus criou, é bom, esse aqui, o meu, o meu ponto, é que, a partir do momento, em que Deus, ia criando as coisas, ele, já ia afirmando, e viu Deus, que isso, era bom, não é que Deus, esperou a obra, toda, estar completa, para poder, mostrar, ah, agora ficou bom, estava faltando, uma coisinha, e agora, ficou bom, não, mas, toda pequena coisa, que Deus ia fazendo, ele ia afirmando, e ele viu, que aquilo era bom, cada parte, da criança, é boa, o todo, é muito bom, mas, cada parte, da criação, também, é muito boa, e, aqui, note que, Deus não estava sendo, avaliado por alguém, para dizer, ah, não, você achou isso bom, alguém achou aquilo, não, muito bom, não, é o próprio Deus, quem está afirmando, ele é o critério máximo, para poder afirmar, se uma coisa boa, e ele declarou, que, a diversidade, com que ele criou, a ordem, com que ele criou, com que ele criou, o trabalho, que ele fez, o descanso, que ele fez, tudo aquilo, era bom, e isso é um parâmetro, para que a gente possa entender, e aí, você pode, às vezes, duvidar, mesmo em meio, essa pandemia, será que esse mundo, ele é realmente bom? Isso é uma grande verdade, aqui, para a gente finalizar, o nosso texto, a grande verdade, é que esse mundo, ele é muito bom, ele é maravilhoso, e a criação de Deus, ela é demais, e, eu tenho certeza disso, porque, Deus, ao criar, esse mundo, ele fez, na verdade, um espaço, aqui na terra, para um casamento, o casamento, do seu filho, para com a sua amiga, e o local, desse casamento, que Deus, vai trazer a noiva, para o seu filho, é aqui nessa terra, e a decoração, que Deus preparou, para esse casamento, ela é magnífica, ela é cheia, de rosas, e margaridas, e turipas, e ásteres, e cactos, e copos de leite, e girassol, de uma grande, validade de flores, que Deus criou, esse, esse mundo, essa terra, que Deus fez, é um ambiente maravilhoso, porque, se no qual, o seu casamento, ali, tinha apenas, pessoas, sendo convidadas, ou no máximo, um pônei, veio trazer a noiva, no casamento, de Deus com sua noiva, vai ter vários animais, imagina, algumas pessoas, o sonho é casar, ali na Disney, com aquele hotel, que tem a girafa, passando, e tem ali, vários animais, mas, o casamento, que Deus fez, o lugar, que Deus descobriu, para cada um, ele é maravilhoso, vai ter gavião, vai ter lorinha, vai ter leão, vai ter tartaruga, vai ter girafa, vai ter opardo, vai ter vários animais, como que, num grande zoológico, de Deus, para fazer, esse casamento, magnífico, que ele tem preparado, imagina, no seu lugar, de casamento, existia, então, uma iluminação, especial, e Deus fez, então, várias paisagens, várias unidades, para que ele pudesse casar, e vários ambientes, então, para que as pessoas, dentro desse casamento, nessa grande festa, pudessem desfrutar, desse casamento, e o que a gente vê, então, é que, esse mundo, que Deus fez, é um mundo especial, um mundo criado por Deus, para que, nesse mundo, nesse lugar, que Deus fez, com essas coisas que existem, ele pudesse casar, a sua noiva, com o seu filho, e o que eu, imagino, e aqui não paro de imaginar, é que sim, esse lugar, que Deus fez aqui, para o casamento, não entenda bom, imagina, a casa eterna, que ele, tem preparado, para os seus filhos, ah, meu irmão, que lugar magnífico, se nessa criação, a gente já pode desfrutar, de várias e várias coisas, nos novos, e na nova terra, imagina, como vai se desfrutar, na presença eterna, do nosso Deus, morando para sempre, com ele, vamos orar, agradecer, meu Deus, pela criação, porque, meu Deus, é o Criador, Senhor Deus, nos vados, novos, quatrocentos, seis, eu estou sentindo, meu Deus, na minha limitação, eu vou a tua palavra, eu espero, a Deus, que a tua palavra, ela possa emendar, a mente e o coração, dos nossos irmãos, para que eles possam te louvar, possam te louvar, a Deus, a desfrutar, de toda a criação, sabendo que tudo isso, é obra de Cristo Jesus, a obra magnífica, a Deus, que deve sempre, rebundar, e me deram, glória e honra, que o Senhor seja glorificado, no nome de Jesus, que nós oramos, Amém. que nós vamos, até a próxima aula. Amém.